Fala moçada, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André Tô começando mais um vídeo pro canal Galera, também com o PES1M20 Mobile Cara, depois da atualização é hora de fazer Packing Open Então, vamos fazer um Packing Open pra tentar tirar Icon E também ver que a gente consegue na Black Ball que a Konami deu grátis Então, vem comigo e vamos fazer Packing Open Cara, tá muito show, velho Então, vamos lá Depois a gente abaixa esses negócios de narração Também temos aqui a atualização semanal Que essa semana tiraram os jogadores da semana C Mas só que esses aqui são principalmente os do campeonato da Bundesliga É, nem todos, porque nem todos podem vir Mas alguns dos que são parceiros do PES Eram com semana A, B, C e D E temos aqui que tá até na semana E Só que é bola branca Então, vamos voltar aqui Primeira atualização é essa Vamos ver aqui o que mais Temos aqui algumas moedas Temos aqui É isso daí, a gente completou 1 milhão de GP Mais de 1 milhão de GP que a gente já conquistou aqui nessa continha Show de bola Vamos ver aqui o que mais tem pra gente Renovação de contrato Opa Vamos lá Temos que renovar Renovação de contrato Pronto O que mais? Temos aqui que renovar esse carinha aqui E hoje, tomara que a gente consiga algum jogador top, velho Algum jogador bom pra gente colocar no time titular Como vocês sabem, essa aqui é a minha conta principal Quer dizer, minha conta secundária Conta de Master League Ontem eu tava jogando algumas partidas com ela Perdi duas partidas E a gente caiu pra 1.310 É, cara O negócio é complicado, filho Então vamos aqui pros pack open Vamos começar aqui E galera, fala aqui nos comentários Quem foi que vocês tiraram? Qual foi o black ball que vocês tiraram? É, cara Então vamos começar aqui Tomara que venha aí pra gente Lionel Messi Já pensou? Mano Messi seria Show de bola Então vamos vir aqui, ó Contratar Mano Espero que venha Mano, um meio atacante bom De Bruyne Lionel Messi França Não tem meio atacante bom lá não, cara Camisa? 10 Tem meio atacante bom sim, cara E ele tá na área Neymarzinho Neymarzinho Boa, cara Show de bola Neymar De meio atacante Vamos ver o passe do Neymar Ó, o passe rasteiro Passe alto É, cara Neymar de meio atacante É onde ele vai jogar Porque em outra posição ele não joga Meio atacante Conseguimos Neymar Boa, garoto Gostei Curte mesmo Show Agora aqui Vamos pros icons Vamos testar um bugzinho Que eu vi na internet Então Vamos vir aqui, ó Você vem aqui, ó Até embaixo Volta Agora eu vim aqui outra vez Olha Que é a ficha desse garotão aqui Que, ó Backup Mano Esse cara é monstro, velho Eu quero tirar muito ele pro meu time Quero muito A semana passada a gente não rodou aqui nos Icons Nessa conta secundária E, cara Essa semana eu vou rodar porque eu quero Porque, mano Os dois que tem aqui me interessam Dois Petit E Backup Os dois me interessam O Pires não me interessa tanto não Mas os outros me interessam Então Vamos vir aqui, ó Contrata Mano Vamos lá Foi pra onde? Brasil Oh, beleza Bola gold Do Corinthians Que é essa fera Fagner É, isso mesmo Fagner Vai estar em próxima Vamos lá Outra vez Você vem aqui, ó Na fichinha do Backup Vamos lá Agora na fichinha do Petit Volta Aqui no Pires E você Contrata Vamos lá Espero muito Que venha alguém bom Vem pra onde? Inglaterra Bora Bola gold Do Everton Camisa 18 Oxe Como assim? É o Everton É o Chelsea A camisa do Everton E do Chelsea São quase São muito parecidas, cara E Giroud Grande centroavante A gente já tem no time Oh, beleza Então Nas duas primeiras tentativas Grátis A gente tirou Duas bolas gold Vamos aqui A última tentativa Grátis Então Vamos vir aqui, ó Nesse garotão aqui Que é o nosso objetivo Que é o nosso foco Agora vamos aqui No Petit E Vem até Embaixo Agora vem aqui No Pires E Contrata Vamos lá Manda Um legend Não Vem legend Alguém do bairro de Munique Bola prata Não Dubai Leverkusen Quem é essa fera? Quem é essa ferinha? Volantão Ah, não é bom não Eu pensei que era melhor Não é bom assim não Cara Vou fazer o seguinte Vou zerar o PES E já volto com vocês Reincei meu PES Então Vamos lá Vamos vir aqui, ó Na lupinha Vamos até Lá embaixo Volta Agora vamos vir aqui de novo Mano Espero muito que a gente tire um desses caras, velho Um desses monstrão aqui Petit Tipo, mano De preferência O Petit Ou O O nosso segundo atacante ali Aqui, ó Show de bola Backup Vamos contratar Vai pra Inglaterra Vai pra Inglaterra E manda Nossa, cara Olha pra onde que foi Bola prata Meu amigo Bezikta Show de bola, hein Boateng Meu parceiro Que isso, cara Que isso Vamos lá Contratar outra vez Cara, a gente tem Oitocentas moedas Vamos que vamos Vamos que dá Nossa, Rússia Não foi boa, não Bola gold O que é essa fera? Lateral direito A gente não precisa Vai pra Inglaterra, cara Não vai, não Algum jogador do Bayern Não Schalke 04 Schalke 04 Vamos aqui Outro lateral A Konami tá mandando Lateral toda hora Que isso Fechar aqui de novo Vamos fazer o seguinte Vamos no último volante Ou no último me atacante Ah, vamos no me atacante, cara A gente quer mais Me atacante Do que o volante É isso Vamos vir aqui Contrata Sem moedas Bora Foi pra onde? França França Bola gold Do Paris Saint-Germain Ah, eu já sei até quem é Já sei quem é É ele mesmo Paredes Não, veio o volante Só que não é o que a gente quer Já temos mais 500 moedinhas Cara, 500 moedinhas Agora vamos no volante A gente já tirou A gente já foi no me atacante Veio o volante Agora a gente vai no volante Pra ver se vem o me atacante Legend Então Vem aqui Contrata Volta Aperta aqui em cima E Contrata Bora É agora Vai vir Agora Foi pra onde? Inglaterra Vamos Boa Eu falei Eu falei Camisa 7 Só falta o seu Pires É ele mesmo Pires Mas a gente tirou um Icon Boa Só não foi que a gente quis Será que ele joga de me atacante? Vamos dar uma olhada Não Não joga de me atacante Isso é um problema Isso é um problema Mas a gente Pelo menos a gente tirou um Icon Mas cara Vamos lá Vamos pra cima Vamos fazer outra vez Vem aqui Vamos lá No volante No volantão Aqui Agora vamos aqui Outra vez Mano A gente tem 400 moedas Pra tirar Outro Legend Mano Vamos lá Foi pra onde? França Quem é que vai vir da França? Bola Gold Oh Bakayoko Que interessante Cara Temos 300 moedinhas 300 moedas Vamos Cara Vamos em que agora? Vamos no meio atacante A gente foi no primeiro Agora a gente vai no segundo Itália Não é Bola Prata Vai estar aqui Em próximo Temos mais duas chances Meu amigo Será que não vai vir Outros caras? Só vai vir esses? Cadê o segundo atacante? Cadê o primeiro e o segundo atacante? Quer dizer O último segundo atacante daqui É Só tem um segundo atacante mesmo É Pelo menos foi o que eu vi Vamos lá Oberkampus Vem pro meu time Vem pro meu time Tu é um monstro Tu é um monstro Contrata Bora Vamos ver pra onde que foi Nossa Outra vez Cara Bola prata Bola prata Última tentativa Vamos lá Vamos lá Vamos apertar em ninguém Só vamos ver Pra onde que foi? Caramba Só tá vindo pra cá Na moral Bola gold Camisa 9 Central avante Do Como é Como é esse nome aqui Como é o nome desse time Quer dizer Galatasaray Isso Falcão Oh beleza A gente não conseguiu A gente conseguiu Apenas um legend E foi o Pires É cara Então Vamos aqui Primeiramente Cara Só vamos colocar ele de meio atacante Pra ver quanto que ele pega Só pra gente ter uma ideia Data de contratação Pires Vamos colocar ele aqui no time Ó 87 Diminui 4 Vamos ver Dá uma olhada no passe dele Vamos dar uma olhada Passe alto Mano A gente vai Cara Eu vou evoluir esse maluco Eu vou evoluir Vamos ver quanto que ele fica Depois a gente evolui o Neymar Se a gente não tiver preparador Que eu acho que a gente não vai ter Mas vamos evoluir Esse Pires Ficou nível 17 91 De over 91 de over Vamos colocar de meio atacante Pra ver quanto que ele fica Pra ver se não vai cair tanto Se não cair tanto Ele vai ficar no nosso time Cadê? 86 Caiu quanto? 5 de over Vamos ver aqui as habilidades dele Passe extra e passe alto São bom Finalização E velocidade Boa Contato físico dele é quanto? Contato físico é horroroso Mas mano A gente vai testar A gente vai testar O nosso meio campo Vamos sim Só falta evoluir ele um pouco mais Mas é isso Conseguimos fazer nosso packing up Tiramos aí Neymar Neymar e Pires Um jogador normal muito bom Que é o Neymar E um jogador destaque Também legal A gente queria o Petit Ou o Bergkamp Mas a gente não conseguiu A gente conseguiu apenas o Pires Mas é isso Bom ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É isso Valeu Fui Vamos lá Pasar Lá Los Os 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 Se inscreva no canal.